Trilhas, caixueiras, parques e muito mais. No Brasil, o turismo de natureza vem crescendo cada vez mais. De passeios tranquilos e relaxantes até esportes de aventura. O que não faltam são opções para quem quer viajar pelo país e conhecer melhor o nosso patrimônio natural. Mas, você sabe quais são os principais destinos de ecoturismo no Brasil? Se você gosta de natureza, te convido a conhecer comigo neste vídeo 5 principais destinos de ecoturismo para você conhecer no Brasil. Pera, pera, mas antes já se inscreve no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das novidades e receber as melhores dicas para a sua próxima viagem. Bonito, no Mato Grosso do Sul. A cidade é um lugar propício para ser visitado o ano inteiro, mas é claro que existem alguns aspectos a serem considerados, como o clima, a alta e baixa temporada e os gostos característicos de cada visitante. Referência no turismo sustentável, Bonito é um dos destinos mais incríveis do Brasil. Esse pedacinho do paraíso fica aproximadamente 300 quilômetros da capital, Campo Grande. Com paisagens deslumbrantes, o destino proporciona uma experiência completa, imersiva à natureza. Trilhas, caixueiras, balneários, parques, grutas e, claro, as famosas flutuações inascentes em algumas das águas mais cristalinas do mundo. São atrações que você vai ver por lá. Conheça as opções de roteiro da Bonitour para a Bonito MS no card aqui em cima no lado direito. Pantanal, no Mato Grosso do Sul O Pantanal é uma grande região que abrange os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de parte do Paraguai e da Bolívia. É com certeza um dos biomas mais ricos do Brasil, com diversas opções de ecoturismo. Os municípios de Corumbai e Aquidauana são alguns dos melhores acessos ao Pantanal sul-matogrossense. Algumas dicas de atrações imperdíveis são A focagem noturna, na qual é possível observar animais selvagens com hábitos noturnos, safári fotográfico, passeio a cavalo e entre outros. No inverno, de julho a setembro, é a melhor temporada para ver animais no Pantanal. O nível dos rios baixam e os bichos buscam água e alimento nas margens de estradas. Uma conexão incrível com a natureza. Fernando de Noronha, em Pernambuco Noronha é um dos destinos brasileiros preferidos dos amantes de natureza. As águas cristalinas, o contato com os animais e a tranquilidade são alguns dos maiores atrativos da região. Dentro e fora d'água, as atrações e passeios de Fernando de Noronha encantam turistas do mundo inteiro. Para aproveitar bem o tempo na ilha, a minha dica para você é diversificar os passeios. Uma opção imperdível é a observação de golfinhos, bem cedinho, por volta de 6 horas da manhã, na Baía dos Golfinhos. Outra atividade incrível é a prática de mergulho com cilindro nos recifes e corais da região. Pelo menos um passeio de barco e o Ilha Tour. Um passeio de 4x4 que passa por todas as praias de Noronha. Também precisam estar no seu roteiro. Jalapão no Tocantins Ainda pouco explorado, o Jalapão é um dos mais bonitos destinos de ecoturismo do Brasil. No meio do cerrado, as serras, chapadas e águas abundantes possuem várias opções de diversão e aventura para os turistas. Quem vai ao Jalapão com certeza não se arrepende. Uma das atividades mais procuradas por lá é a visita aos fervedouros naturais. São espécies de lagoas, com pontos de ressurgência das águas dos lençóis freáticos. Eles deixam a água tão densa que é praticamente impossível afundar. A melhor época para visitar o Jalapão é de maio a setembro. É o período que menos chove por lá. É uma época de seca e que o céu vai estar sempre azul. Serra Gaúcha Localizado no Rio Grande do Sul, o turismo na Serra Gaúcha é rico e diversificado. As cidades proporcionam passeios de aventura, contemplação, diversão e família, programas românticos, temáticos e gastronômicos. A região se tornou um polo de turismo e ecoturismo nacional. Atrai milhares de pessoas todos os anos e oferece experiências únicas, como rafting, snowland, passeios de quadriciclo, cascata do caracol, mini mundo, museu de cera, o famoso Natal Luz e muito mais. Você pode curtir a região durante o ano inteiro. Não faltam opções, seja no verão ou no inverno. Entre abril e outubro, faz bastante frio a qualquer hora do dia. De novembro a março, mesmo que os dias sejam de bastante sol e calor, a noite costuma fazer mais frio. Agora que você já sabe quais são os principais destinos de ecoturismo no Brasil, que tal conhecê-los? A Bonitur pode te ajudar. No site, você pode montar o seu roteiro de viagem para Bonito, Fernando de Noronha e Serra Gaúcha, de maneira fácil, rápida e prática. Uma forma bem simples de organizar a sua viagem. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários que vamos fazer questão de responder. Até mais! Tchau!